Fala, Daniel. Como é que você está, meu amigo? Olá, olá, olá. Boa tarde. Tudo bem? Você está bom? Como é que estão as coisas? Estou bom, graças a Deus. Estamos seguindo. Que bom, que bom, que bom. Prazer te ver, Rafael. Prazer no meio. Como é que está a nossa querida Minas Gerais? Só daquele jeito. Bom demais da conta. Boa, 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 boa. Bom demais da conta. Ótimo. E você veio pra São Paulo ou não? Você está aí, né? Estou aqui em Belândia. Estou só no online mesmo. Entendi. Não consegui ir, infelizmente. Entendi. Muito trabalho? Estamos trabalhando bastante aqui, viu, Rafael? Mas, da próxima vez eu consigo ir. Sempre é muito bom, Semeádio. Sempre tem isso. Sim, sim. Surpreteza. Surpreteza. Maravilha. Esperar o pessoal entrar mais. Oi, Paula. Tudo bom? Oi, professor. Tudo certo? Como é que estão as coisas aí? Tudo certinho. Boa. Essa vez deu certo. De manhã meio que colocaram em duas sessões. Eu tinha avisado que eu não vinha e... Sei lá, viu? Deu mesmo. Deu mesmo. Deu certo. Deu certo? Então, eu fiquei junto com o Luana. Deu certo. Eu consegui entrar e participar. Ah, que bom. Tudo bem, Antônio? Como vai? Oi, professor. Boa tarde. Tudo bom. Tranquilo. Boa tarde. A Ingrid não está por aí, né? Ingrid, não a vejo aqui. Pessoal, vamos dar início já? Porque assim, como é que começa às 5h30, senão depois começa a atrasar muito. O que vocês acham? A gente vai, né? Então, eu acho que é melhor a gente dar... Vamos dar início seguindo aqui a ordem do programa, né? Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande receber vocês aqui, apresentar o trabalho de vocês, que eu vi aqui com atenção e bem interessante. É muito legal vocês, a gente poder ter essa oportunidade. Óbvio que o presencial é sempre muito melhor, né? Mas estando aqui, está ótimo, né? Então, eu queria pedir, por favor, para o Daniel começar a sua apresentação. E na sequência... Oi, Ingrid, tudo bem? Como vai? Tudo sim. Acabei de entrar. Ah, maravilha. Vamos dar início, então? E o Daniel começa, e na sequência o Antônio, e aí a Ingrid faz... Eu pensei em uns 10, 15 minutos cada um, e daí na sequência a gente faz uma conversa. Tudo bem? Rafael, vocês querem fazer dos vídeos que nós gravamos, ou quer que faça uma nova apresentação? Eu não sei. O que você acha melhor? Não sei. Vocês que mandam. A minha, eu quero que apresente a gravação, porque eu sou péssima de tempo, então tem que ter o tempo cronometrado, né? Então, eu prefiro me resguardar quanto a isso. É como você preferir, Daniel, se você quiser apresentar... Não, então, vou mandar a gravação, então, porque aí a gente já economiza tempo também, e a gente deixa o espaço para a descrição do texto de maneira mais otimizada. Maravilha, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim, está aparecendo. Sim, estamos vendo a tela. E o som? Não estou te ouvindo muito, não. O som está passando? Não. Para mim, não. Epa, espera aí, então. Acho que você tem que compartilhar com o áudio. a função compartilhar com o áudio. Espera aí. Luciano Rossoni. Agora está certo? Vou apresentar o nosso texto, intitulado Papa é Mike, as preferências dicotômicas de policiais. Estão ouvindo o texto? Agora sim. Ah, maravilha. Olá, muito bem, vamos lá. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui no CEMEAD falando com todos vocês. Estou aqui, juntamente com a professora Cíntia Rodrigues e o professor da UNB, Luciano Rossoni, para apresentar o nosso texto, intitulado Papa é Mike, as preferências dicotômicas de policiais militares e os desafios na avaliação do policiamento comunitário. Bem, quanto à contextualização da nossa pesquisa, nós temos algumas informações que já encontramos no campo quanto à cultura policial militar no Brasil, que mostra uma preferência histórica por ações repressivas ligadas à morte, ainda que os pressupostos da polícia comunitária ganhem destaque nos últimos anos no ambiente democrático atual brasileiro, que incentivam policiais militares a se postarem em frente aos anseios por democracia e participação social. Nós temos alguns eventos, como, por exemplo, o que eu trouxe da CNN, mas também saiu em outras fontes jornalísticas, de uma reportagem que intitula PM Invertiga Policiais que Cantaram Música que Exalta o Massaque do Crandiru. É um evento considerado por muitos profissionais de segurança pública, muitos especialistas, como um evento, digamos, desastroso. É um exemplo ruim para a nossa história em segurança pública no Brasil, mas que, de alguma forma, era exaltado por policiais militares. Então, nós consideramos esse artefato cultural, essa manifestação cultural de policiais militares em curso de formação, como um exemplo que mostra essa preferência dos alunos em segurança pública, policiais militares, pelas atividades repressivas ligadas à morte. Essas aspirações são compreensíveis, considerando as expectativas tradicionais associadas à função policial, construída pela própria sociedade. Nós consideramos que o objetivo da nossa pesquisa foi compreender como são construídas as preferências desses policiais militares pelas atividades repressivas relacionadas à morte. Como fundamentação teórica, a gente considerou os trabalhos de Vaz, em 2009, que discorre sobre o processo dual da cultura em ação, que é uma abordagem, uma perspectiva da análise cultural, considerando as ações, não é a cultura em ação. Bem, agora vamos à nossa metodologia, nossos aspectos metodológicos, porque a gente realizou a observação participante, participando como policial militar no Estado de Minas, de algumas cidades do interior e também na capital, algumas muitas cidades, e no mês de agosto de 2022, ficamos lá no Estado de Tocantins, na capital Palmas, e conhecemos, pudemos conhecer como policial militar mesmo, participando ativamente das atividades policiais militares, dormindo dentro do quartel, junto com os policiais militares ali, durante 24 horas por dia, tirando o período de descanso, mas participando das atividades dos policiais militares naquele Estado, no Estado de Tocantins. Em Minas Gerais, o tempo foi maior, um total de quatro anos e meio, que foi o período do nosso doutorado aqui. Compreendemos a incorporação cultural do trabalho policial militar a partir desse processo dual, desses dois modos da cultura. A cultura na dimensão declarativa e também não declarativa. Então, além das entrevistas, além da fala dos autores, tentamos capturar também os aspectos não declarativos da manifestação cultural. Nós realizamos acompanhamento, observação participante, além das entrevistas individuais em grupo, e também analisamos, participamos de algumas administrações de curso de formação e também a análise documental desses documentos que regem as práticas policiais, inclusive nos cursos de formação. Na tela, algumas especificações do nosso percurso metodológico. E quanto aos resultados, nós temos aí na tela, colocamos entre a tradição e o novo, o policiamento tradicional e o policiamento comunitário, o repressivo, com essa nova ênfase preventiva, a análise cultural do policiamento comunitário no contexto militar. O contexto militar se torna um contexto tradicional de uma instituição antiga, como a Polícia Militar Brasileira, a Polícia Militar de Minas Gerais, de dois séculos e meio, Polícia Militar do Estado Tocantins um pouco mais jovem, mas com raízes tão antigas quanto a da Polícia Militar de Minas Gerais, mas que foi, dentro desse contexto militar, cooptado por novas formas de fazer segurança pública, como resposta ao ambiente democrático, a partir da década de 80, e os anseios por democracia, participação social, que é chamado de policiamento comunitário. Para apresentar, então, os resultados desse texto, nós utilizamos as três formas de apresentar esse resultado. A primeira foi com uma reflexão, com uma discussão sobre a utilidade do medo. Analisamos a utilidade do medo, as recompensas do trabalho policial e o próprio gerenciamento, o gerencialismo, mostrando que essas preferências são comuns aos policiais militares e essas manifestações culturais e esses artefatos se tornam, portanto, muito visíveis, muito visíveis no campo. Toda essa discussão, ela se deságua, ela aparece, ela emerge nas canções militares enquanto artefato cultural. São canções militares realizadas por policiais militares em treinamentos, em comemorações, em que se ovaciona esses artefatos culturais. Portanto, as canções militares passaram a serem investigadas por nós. Então, do material que nós coletamos no campo, nós realizamos análise de conteúdo que nos possibilitou estabelecer algumas discussões. Então, discutimos a utilidade do medo, como eu disse, tanto para policiais militares quanto para os civis, as recompensas do trabalho policial, que era muito mais visível em atividades repressivas, considerado o bom trabalho policial, que está aí na figura dos atos de bravura, do gerencialismo, nos artefatos culturais, que geralmente estão mais ligados à morte, lugar onde é mais fácil de mensurar o bom trabalho policial, considerado o bom trabalho policial. Todas essas pontuações mostram que a preferência de policiais militares por essas atividades repressivas, relacionadas à morte, ao extremo, ao perigo, eram mais visíveis, mesmo nos aspectos não declarativos, mas a cultura era manifestada dentro desses aspectos. Portanto, as preferências por as atividades repressivas se tornavam um pouco mais óbvias, especialmente em atividades relacionadas à morte, ao extremo e ao perigo. Essa cultura militar que traz essa dualidade em tempos de policiamento comunitário, democracia e participação social, essa dualidade entre prevenção e repressão é que moldam as preferências e as práticas dos policiais militares por questões como essa que nós identificamos, que trouxe o contexto da pesquisa. E quanto à consideração final, nós podemos afirmar que as reformas nas práticas policiais precisam considerar as mudanças culturais para valorizar as ações preventivas e promover a melhoria nas políticas públicas de segurança, a melhoria nas ações policiais militares na promoção de um serviço público de qualidade. É impossível ignorarmos o papel da cultura nessas práticas policiais. A preferência por atividades repressivas relacionadas à morte e ao perigo é influenciada pela valorização histórica de eventos extremos dentro da polícia militar brasileira. Apesar das claras tendências na literatura, nos manuais, nas práticas prescritas pelos documentos desses policiais militares, que, de maneira muito intensa, advoga a favor do policiamento comunitário, das práticas democráticas e de participação social. Embora exista de maneira muito clara também na literatura e nos documentos prescritivos, inclusive nos cursos de formação policial-militar também, de maneira documentada e de maneira oficial, os policiais militares são incentivados a valorizarem as práticas de policiamento comunitário. No entanto, nós vimos que existe um desafio para superar apenas o discurso ou a retórica do policiamento comunitário e promovê-lo na prática. As canções militares, enquanto artefato cultural, junto com os demais elementos que aqui apresentamos, ainda revelam falhas nesta tentativa. Portanto, vocês podem perceber que a formação policial-militar enfatiza a prontidão para enfrentar situações de alta tensão, de perigo, contextos extremos, como aquelas enfrentadas pelos batalhões de choque, unidades táticas, considerados profissionais excelentes ou os melhores. Essa preferência é reforçada pela cultura policial-militar que exalta sua relação com a morte, mesmo quando controversa, mesmo quando dificilmente assumida, pela literatura ou pelas prescrições documentadas nos cursos de formação, enquanto retórica, enquanto discurso oficial. Fato é que a cultura brasileira é uma cultura violenta. E, portanto, as atividades de policiais militares como representantes do Estado que assumiriam o papel público de enfrentar essa violência, ele tem que responder a um anseio da própria sociedade por um policial militar destemido ou herói ou que tenha condições físicas e mentais de superar a própria morte. Portanto, é uma cultura movida não apenas pelos policiais militares, mas por toda a sociedade brasileira. E esses artefatos que nós apontamos, capturamos e analisamos nessa pesquisa dão conta de que, de fato, nós temos uma organização que responde aos anseios sociais por pessoas que sejam capazes de valorizar atividades repressivas e que não tema esses eventos extremos e nem a morte. Enquanto o artefato cultural advindo, visto, identificado nas próprias canções militares, canções militares essas que são consideradas artefatos culturais. Veja que a dicotomia entre prevenção e repressão apresenta desafios na avaliação do que seria o bom trabalho policial, especialmente no contexto do policiamento comunitário, democrático. Avaliar e recompensar o trabalho preventivo se torna extremamente complexo, pois os resultados não são tão imediatamente visíveis ou quantificáveis ou não respondem de maneira tão boa aos critérios do gerencialismo, como acontece nas ações repressivas, com números de prisões, números de apreensões. Aqui está algumas das nossas referências bibliográficas que nós utilizamos aqui na nossa apresentação. Convido a vocês a lerem o nosso artigo, lá tem outras referências de maneira mais detalhada, obviamente o tempo aqui é muito rápido, muito curto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Fala em meu nome, Daniel Vitor, da Universidade Federal de Uberlândia, a minha orientadora do doutorado, professora Cíntia, também da UFO, e também do meu co-orientador, professor Luciano Rossoni. Em nosso nome, agradeço imensamente a todos vocês do CMA de 2024, colocamos à disposição, agradecemos também à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Militar do Estado Tocantins, que autorizaram a pesquisa, e também à FAPMIG. Muito obrigado a vocês que aqui me ouviram, coloco à disposição, espero que possamos conversar mais sobre todas as nossas pesquisas num congresso tão importante, tão produtivo como esse. Muito obrigado. Daniel, você fez um vídeo profissional, né, meu? É sacanagem isso. Ah, nada. Ficou ótimo. Parabéns aí. Obrigado pelo tema tão relevante. Eu tive o orgulho e a sorte de participar aí de vários momentos aí da carreira do Daniel, da qualificação, minha defesa e tudo mais, e é muito legal o trabalho que você desenvolve. Eu queria, então, passar para que o Antônio pudesse fazer aí, apresentar o seu vídeo ou fazer as suas considerações a respeito do seu texto. Vou tentar colocar aqui o vídeo, não sei como é que... Coloca aqui. Como foi que você colocou, Daniel? Tem esse Sherry aí, é uma setinha virada para cima. Tá. Mas é só apertar nele? O áudio já vai sair direto? Aí você clica nele, aí tem uma lista do lado direito chamado Options. Aí tem uma opção lá para você compartilhar o som. Tá bom. Achei. Eu sou o Antônio, e nós vamos apresentar aqui o artigo Testando os Limites do Storytelling Organizacional, Mentiras e Fatos da Marca de Relato de Leto, que tem como autoria, além de mim, o professor Alex, da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse artigo, nós tratamos um pouco sobre o uso do Storytelling como uma ferramenta do marketing emocional para criar tanto histórias como narrativas na apresentação de produtos, tanto bens ou serviços para os consumidores. De acordo com o nosso levantamento bibliográfico, essa é uma estratégia ou uma ferramenta que tem sido utilizada cada vez com mais frequência pelas organizações como um meio de criar conexões com os seus consumidores ou usuários de seus produtos. No Brasil, nós temos um exemplo de empresa que utilizou o Storytelling sendo a Gelato de Leto. Foi uma fabricante de sorvete no Brasil e ela montou a sua história, a sua narrativa por meio do uso da ferramenta do Storytelling. A Gelato de Leto conseguiu estabelecer a sua identidade de marca distintiva a partir da história que foi criada como um atributo ou como um diferencial dos seus concorrentes. A pergunta de pesquisa que utilizamos foi como o uso do Storytelling pode influenciar na construção ou desconstrução da marca. Para responder essa pergunta, definimos como objetivo analisar o uso do Storytelling na construção ou desconstrução da marca Gelato de Leto. No referencial teórico subdividimos o referencial em três pontos falando tanto do marketing emocional quanto do uso do Storytelling pelas organizações e também do uso de mentiras organizacionais. Nós fizemos aqui uma ligação com o Storytelling mentiras organizacionais porque no caso da Gelato de Leto a história que ela contou ao mercado foi uma história fictícia então ela se baseou criou um Storytelling com pontos fictícios então a história não era verdadeira e aí entra no campo da mentira organizacional e como a empresa desenvolveu esse Storytelling a partir de uma história fictícia. Os procedimentos de pesquisa são pesquisa qualitativa utilizamos para a coleta de dados a pesquisa documental fizemos um levantamento em diversos portais de notícias portais jurídicos buscando notícias a respeito do caso da Gelato de Leto as notícias elas foram subdivididas em três grupos para análise e assim a gente pôde montar a nossa sessão de resultados e discussões a partir desses três tópicos que foram subdivididos a partir do levantamento das notícias então o primeiro tópico que nós abordamos nos resultados é a criação La Felicita é um gelato nesse tópico a gente traz um pouco da história inicial como ela foi apresentada ao mercado como que a Gelato de Leto ela foi apresentada ao mercado em 2009 sobre o slogan La Felicita é um gelato ela trazia trazia a história do nono Vitório Escabin contada pelo seu neto Leandro Escabin que era sócio fundador da empresa na época de acordo com a história contada o nono Vitório Escabin era um senhor de origem italiana que viveu na região de Vêneto na Itália em um pequeno vilarejo a história contada pela empresa afirmava que o Vitório havia começado a produzir sorvetes na década de 1920 sorvetes artesanais produzidos com neve e frutas frescas de acordo com essa história o Vitório ele viveu na Itália produzindo sorvetes até o início da grande guerra quando ele teve que deixar a Itália e mudou-se para o Brasil parando de fabricar os seus sorvetes e após décadas depois quase 100 anos depois o seu neto é que traz de volta a receita original do produto e passa a comercializar o sorvete no Brasil então essa foi a história contada inicialmente pela empresa tanto nas suas redes sociais quanto nas mídias publicitárias bem como no seu site oficial oficial a Diletta trouxe essa história com um aspecto emocional de modo que pudesse envolver os consumidores nesse contexto então ela não estava vendendo apenas o produto em si o sorvete mas toda essa fantasia essa história que foi criada de como o produto era fabricado de quais os ingredientes que eram utilizados e quem inventou a receita original no segundo tópico que a gente traz nos resultados foi classificado como o flagra não é mentira licença poética nesse tópico trazemos a publicação da revista Exame quando o sócio fundador Leandro se cabe em conta que seu avô na verdade ele não não teria vindo da região de Vêneto ele se chamava Antônio apesar de italiano nunca havia fabricado sorvetes e em São Paulo ele trabalhava com jardinagem nas casas de famílias ricas então diferente do que havia sido contado inicialmente pela marca as fotos dele e de um carrinho de sorvetes apresentados nas embalagens do produto não passavam então de peças publicitárias o sócio Fábio Meneghini em entrevista à revista Veja Veja São Paulo afirmou que a troca de nomes teria sido apenas uma licença poética e não tinha finalidade de enganar ninguém no terceiro tópico classificado como contos de fadas reputação de fachadas ressaltamos que Adileto utilizou de uma reputação de fachada ao se apoiar em uma história fictícia de como seu produto havia surgido a história do sorvete como o sorvete era fabricado e onde ele surgiu não era verdadeira e isso foi depois republicado por várias reportagens em diferentes jornais mostrando que a história teria sido inventada muitos consumidores se sentiam enganados e procuraram um órgão de defesa do consumidor no caso da Adileto o Conar agiu mais enfaticamente recomendando que a organização mudasse a sua história retirando todos os trechos que não fossem verdadeiros como considerações finais colocamos a necessidade de se trabalhar mais esses aspectos do storytelling e quando o uso do storytelling se passa para uma mentira como foi no caso da Adileto ressaltamos a necessidade também do trabalho mais atuante dos órgãos de defesa do consumidor de modo que eles possam atuar com mais ênfase nas organizações que tentam enganar consumidores vendendo histórias fictícias por fim algumas referências trazidas no artigo legal Antônio também ficou ótimo vocês são profissionais de vídeo parabéns aí e eu queria agora passar a palavra para a Inês por favor deixa eu tentar aqui para a Inês E tem cujo título o artesanato e decolador. Vocês ouvem, não, né? Ele está travando, não sei porquê. Quer começar do começo novamente? Deixa eu colocar assim. O artigo a ser apresentado, ele tem cujo título o artesanato e decolonialidade, vida e obra dos artesãos e artesãs nordestinas na Fenearte. Está inserido na sessão temática Simbolismos, Culturas e Identidades e tem a autoria, a Ingrid Nascimento da Silva, que está apresentando esse artigo. Bom, na sessão da introdução, é pertinente observar que, durante o período colonial, se teve o pensamento acerca, o pensamento pejorativo acerca de todo e qualquer trabalho que adivinha da produção manual. E isso remetia-se muito à perspectiva de inferiorização de conhecimentos, saberes e práticas de povos opostos à cultura eurocêntrica, ou seja, que adivinha da Europa. E aí, perpetuou-se a presença do etnocentrismo. O Brasil, como foi uma colônia, ele também passou por todos esses empecilhos, essas problemáticas. E aí, o artesanato nordestino, hoje, vem sofrendo adaptações, inovações, na medida que está havendo incorporações de produções, onde as práticas modernas e capitalistas, então, estão sendo impostas. E aí, a decolonialidade, ela vem como uma ferramenta, para criticar e resistir a essas práticas coloniais e de modernidade. Por isso, essa pesquisa, ela teve como objetivo conhecer a trajetória e a atual situação de vida e de trabalho dos artesãos e artesãs nordestinos, participantes da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a partir de um olhar decolonial, a fim de analisar as relações existentes entre o artesanato nordestino e a colonialidade. Bom, na sessão do referencial teórico, percebe-se essa questão que da colonialidade barra modernidade teve como fonte o etnocentrismo, onde pregou nas tradições culturais dos indígenas, dos negros, como pessoas inferiores, sendo apenas a cultura europeia a superior e buscava-se com isso a dominação e exploração dos colonizados. Hoje, o artesanato nordestino brasileiro permanece relacionado a classes mais baixas que foram essas classes ao longo do tempo inferiorizadas. Muitos artesãos nordestinos e nordestinas ainda sentem e têm dificuldades econômicas e acabam aderindo a essas tendências mercadológicas e capitalistas. E aí, a ideia da decolonialidade é justamente a forma de resistências e de maneiras para que haja resistências às práticas coloniais modernas que estão surgindo. E aí, partindo agora para os procedimentos metodológicos, essa pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória. Toma-se como sujeitos os artesãos e artesãs nordestinos e nordestinas que foram participantes da Fenearte na edição de 2024. A estratégia de coleta de dados se deu por meio de entrevista semi-estruturada com roteiro de observações não sistemáticas. As entrevistas foram gravadas e transcritas ao todo foram seis pessoas de cada estado do nordeste entrevistado e aí englobou o estado de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Ceará e logo após o material coletado ele passou pela análise de conteúdo. Nas análises em relação agora aos resultados obtidos com a pesquisa é possível observar que alguns artesãos resistem fortemente às imposições capitalistas os quais tangenciam nos ideais da decolonialidade contudo outros artesãos aderem às imposições já que muitos têm o artesanato a principal fonte de renda e subsistência e aí o que resta é aderir a essas tendências mercadológicas e capitalistas é interessante observar que não há expectativa para a continuação das atividades por filhos desses artesãos e artesãs justamente porque eles veem a atividade como arcaicas e não modernas e isso é um risco uma urgência e de muita relevância já que o artesanato ele faz parte da identidade do povo brasileiro principalmente especificamente aqui falando do povo nordestino e não ter com essa continuação essa perpetuação acaba sendo um padrão urgente e o governo ele não atua para mudança dessa realidade e muitos artesãos e artesãs se encontram na mesma luta de continuar suas atividades por iniciativas próprias por motivações próprias e sem nenhum tipo de incentivo sendo a fonte o artesanato no caso sendo a fonte de renda e subsistência de vários artesãs e artesãos o ideal de colonialidade barra modernidade acabam corrompendo-as já que são permeados os artesãos e artesãs pela noção de capital impactando na perda de toda a essência das manifestações de tradições e de identidades que são trazidas pelas obras artesanais como considerações finais os achados eles permitiram uma maior compreensão e reflexão sobre as relações existentes entre a atual atividade artesana no nordeste e os ideais de colonialidade barra modernidade na exploração da situação de vida e do trabalho desses artesãos e artesãs há aqui também uma tangência entre as ideias de decolonialidade no artesanato nordestino na forma de resistência de alguns há também a questão do impacto negativo para manutenção e preservação das tradições do povo nordestino aqui garano como urgência e por fim a importância de que se tenha e de que se haja ações governamentais para mudança e fomento nesse setor social aqui são as referências utilizadas nessa apresentação e é isso beleza Ingrid obrigado também ficou ótimo o seu vídeo vocês são profissas na história eu estou precisando aprender com vocês eu morri de vergonha de gravar o vídeo depois de colocar vocês foram ótimos parabéns eu queria que vocês começassem antes de poder começar o nosso bate-papo aqui os textos eles têm focos que são focos diferentes eu acho que claramente eles são difíceis acho que tirando pela metodologia é difícil a gente traçar um tema comum e eu não vou forçar porque não dá para forçar mesmo eu acho que isso não tem sentido eu queria pedir para vocês como a gente está começando aqui para cada um de vocês se apresentarem antes da gente começar essa discussão o Daniel contar um pouco cada um contar um pouco de quem você é o que você fez o que você faz pode ser claro então meu nome é Daniel eu sou policial militar fiz o doutorado a partir de 2019 defendi o doutorado do ano passado tive o prazer a honra de ter o Rafael na minha banca obrigado mais uma vez do nosso texto o texto principal da tese o artigo principal da tese a gente já retirou um artigo a gente submeteu a RAP está em processo de avaliação mas foi mais direcionada a tese foi direcionada as lógicas institucionais agora nesse texto que nós fizemos aqui foi uma tentativa de no campo na captura dos dados tirar o elemento cultura que foi um dos desafios que a gente identificou de maneira muito latente no campo em contrapartida as tendências embora no discurso e documentais ao policiamento comunitário seria a cultura militar sou também professor substituto na Universidade Federal de Uberlândia vai fazer um ano trabalho na polícia militar em temas relacionados à formação profissional também e eu acho que é isso maravilha Antônio meu nome é Antônio atualmente eu sou servidor público administrador na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e aluno de doutorado na Universidade Federal doutorado em administração na Universidade Federal de Uberlândia esse artigo foi um artigo de disciplina a disciplina da professora Cintia eu acho que o professor Rafael conhece e depois de finalizado o artigo ela acreditou que a gente poderia publicar numa revista e antes ela quis mandar para um congresso para poder verificar quais melhorias a gente poderia fazer nesse estudo como trajetória eu já fui professor substituto também na área de administração principalmente na disciplina de empreendedorismo e marketing e esse é o meu segundo ano no doutorado a minha tese vai ser voltada para a área de empreendedorismo e inovação também maravilha Ingrid meu nome é Ingrid eu atualmente estou apenas só no mestrado me dedicando nos momentos finais meses finais de defesa de defesa não mas de defesa mesmo da dissertação e a minha dissertação ela está envolvida com as relações vamos contextualizar eu sou aqui da UFPE de Pernambuco especificamente do Agreste então eu convivo muito com a realidade econômica do Agreste não sei se vocês conhecem o Polo de Confecções do Agreste e é um meio econômico de subsistência de muitas pessoas aqui e aí eu resolvi estudar as relações de trabalho existentes aqui no Polo mas com uma visão decolonial justamente porque eu tenho essa desde quando quando eu estava no ensino médio eu tenho muito essa essa vontade de estudar mesmo um lado histórico e aí casa super bem com o que eu observo e observava anteriormente e agora ainda mais depois que eu estou coletando as entrevistas fazendo as análises e aí casou super bem né e como que eu fiz essa pesquisa em relação ao artesanato né eu tenho minha professora orientadora ela se chama Denise Clementino e ela tem uma forte incidência em pesquisas relacionadas ao artesanato e aí eu nunca conheci a Fenearte e ela possibilitou em uma pesquisa que eu fiz com ela atualmente vai ser apresentada mas não por mim vai ser apresentada por pela minha pela minha outra colega mas também nessa sessão do Semeade e aí ela me apresentou assim o contexto que existe por trás da Fenearte e por trás do artesanato aqui em Pernambuco especificamente em Caruaru né que é onde está localizada o meu a UFPE né a qual eu estudo que não é na região metropolitana em Recife também tem o Alto do Moura também não sei se vocês conhecem e é super assim é o polo atrativo ou em relação a questão das confecções ou em questão do artesanato e aí tenho observado essas práticas no trabalho no contexto de vida na questão de de estratégias mesmo né em Valkyjano fala de estratégias de sobrevivência dessas pessoas que muitas vezes utilizam né de dinâmicas para conseguir sobreviver e aí é isso eu meio que observando assim como pesquisadora mesmo essas lentes diversas e que pode ser estudada a partir do que eu já venho explanando na lente decolonial acredito que deu para contextualizar bem sim obrigado obrigado bom conhecer um pouco um pouco mais de vocês uma pergunta que eu fiquei vendo no texto de vocês que eu acho que é um ponto que pode melhorar para cada um é uma pergunta genérica como é que vocês acham que o texto de vocês contribui para a literatura para as literaturas que vocês estão tratando se você quiser começar Daniel posso bem essa tentativa de a gente fazer esse paper aqui numa abordagem mais cultural veio com a com a a vontade pessoal de mostrar que desafios existem a contribuição especialmente a teórica é uma grande questão ainda estamos discutindo ainda com a Cíntia e o Rossoni sobre isso porque a gente pode trafegar mais para o lado dos estigmas que são especialmente canções militares eu capturei bastante canção militar no campo durante esse momento do doutorado e cada uma das canções ovaciona determinados elementos que não necessariamente estão presentes no discurso oficial em segurança pública e é uma cultura muito forte essa cultura eu tenho até medo de falar sobre cultura policial com o Rafael que conhece muito mas é um prazer mas estão presentes os elementos da cultura então a gente considerar as canções militares como artefato cultural ou um meio de análise da cultura é importante como uma forma de analisar a cultura possa ser uma contribuição importante outra eu sei que há contribuição embora no texto eu confesso que não está clara a teoria a contribuição teórica dentro de cultura organizacional enfim dentro do sistema policial e organizações policiais mas tem uma contribuição muito legal também nesse paper que pode ser para o percurso metodológico que nós assumimos a gente utilizou uma consideração do Vaz sobre a cultura em ação que é parte de um pressuposto de que existem modos declarativos e não declarativos na manifestação cultural e acho que essa contribuição empírica dentro de uma proposta de análise cultural dentro desses elementos é muito interessante nós consideramos que as entrevistas não seriam suficientes para a análise cultural o não dito se tornou importante no campo então quando a gente fazia entrevistas eram discursos oficiais então quando você expõe o que você acha eram discursos oficiais muito embora sejam policiais militares no campo mas quando a gente vai para outros elementos como por exemplo símbolos fotos vídeos especialmente as canções militares o modo não declarativo na manifestação cultural se torna evidente e assim eu acho que é um desafio para todas as pesquisas qualitativas eu também senti um pouco com os textos dos colegas também eu acho que quase todos quando a gente está começando na pesquisa qualitativa é responder a um questionamento de um avaliador por exemplo o que você estava procurando você estava querendo enxergar o que o que você estava olhando nas entrevistas porque senão se torna mais como um uma reportagem jornalística dizer o que está acontecendo aqui eu fui em determinado batalhão olhei o que estava acontecendo lá e transcrevo tudo que eu vi e aí Rafael a gente perde um pouco esse foco na contribuição eu acho que uma das coisas legais do paper é mostrar como é que a gente tentou encontrar essa contribuição buscando esses elementos não declarativos da cultura eu acho que é uma contribuição importante muito embora confesso o paper ainda precisa ser organizado do ponto de vista teórico para mostrar também uma contribuição teórica para além do desenho de pesquisa sim Antônio depois eu vou fazer alguns comentários sobre isso daí acho que pode ajudar vocês Antônio eu acho que a contribuição desse trabalho é que conforme a gente percebeu pelo pelo essencial pelos estudos do essencial teórico é que cada vez mais as organizações estão buscando formas de se conectar com os consumidores e os consumidores estão cada vez mais entrando também nessa questão de não só utilizar um produto um bem ou serviço por ser o produto em si mas por ter algum diferencial que conecte com ele como pessoa então encontrar um produto que tenha essa experiência esse diferencial e aí as organizações percebendo essa mudança no perfil dos consumidores acabam utilizando estratégias para conseguir alcançar entregar isso que o consumidor está desejando e o que a gente percebeu é que muitas muitas empresas acabam utilizando o storytelling para fazer isso o problema é quando a organização utiliza essa estratégia de uma forma que engane o consumidor então ele passa a utilizar um produto não porque é o produto que ele pelas questões técnicas do produto mas pela história que a empresa está contando e ele acreditar nessa história e passar a consumir esse produto então em que isso pode acabar influenciando o consumo e prejudicando as pessoas que acreditam no produto e compram maravilha ok e você Ingrid? pelo um dos resultados assim quando a gente no caso eu entrevistei uma coisa que me tocou muito durante as entrevistas em percepção foi quando eu perguntei a um entrevistado se ele tenha noção de que aquela atividade que ele estava fazendo a atividade artesã ela teria continuidade e ele chegou a se emocionar para falar a verdade até o olho dele encher de lágrimas porque assim infelizmente a atividade cultural artesã ela está muito é o lado mercadológico do capital está muito entrelaçado então aí acaba que muita dedicação de uma obra de arte que deve ser uma obra de arte não mas de um artesanato que deve ser produzido acaba corrompendo então o que deveria estar com observação de uma identidade de um povo de uma identidade de uma cultura brasileira obviamente falando agora em cultura brasileira eu até lembrei agora do tema do Enem desse ano sobre a valorização da questão africana dessa cultura africana então aí quando se tem essa noção muito mercantilista muito mercadológica muito do capital que está envolvida nessas relações de colonialidade acaba corrompendo todo o valor de uma identidade cultural como a brasileira onde está mesclado diversos diversas pessoas com diversas etnias enriquecendo a cultura e a história do país então eu acredito que é essa questão a contribuição é gente vamos ter urgência em relação a isso eu sei que tem muitas coisas que estão sendo realizadas hoje atualmente mas assim não é suficiente muita gente foi para FeneArto um exemplo que é a maior feira de artesanato da América Latina mas teve que ir por conta própria gastar ter sua própria motivação para chegar lá gastando o que tem o que não tem para poder mostrar as suas obras e aí conseguir a gente fala né maiores contatos maiores redes de contatos a fim de que aquilo de certa forma se mantenha e ou cresça de alguma maneira mas assim está muito assim apagada essa questão da urgência de se observar a questão do artesanato no país como preservação da identidade brasileira eu vejo isso legal eu acho que uma coisa que eu vi nos perigos de vocês acho que precisa posicionar melhor na literatura e administração aonde que vocês estão indo entendeu porque isso é uma coisa que vai ser cobrada para a hora que vocês forem publicarem vocês conseguirem posicionar a segunda coisa que eu acho que é sempre bom explicar bem como é que você codifica os dados para você poder fazer análise as análises que você faz é claro que são trabalhos que estão em diferentes estádios estão em diferentes momentos mas é sempre bom deixar isso claro eu acho que é uma coisa que é importante de se fazer e conta um pouco vocês querem fazer pergunta entre vocês que eu estou falando que nem um papagaio aqui vocês querem conversar entre vocês um pouco eu tenho outra pergunta também você tem perguntas um para os papers dos outros eu não tenho algumas considerações no trabalho dos meninos mas pode pode perguntar Rafael também não não fala você então e daí vocês conversam um pouco depois eu volto então tá vai ficar bravo comigo que é meu coordenador aqui que eu não deixo ninguém falar e o Andoel é um cara bravo não tem cara de bonzinho mas ele é bravo então tá ótimo vou tentar ser rápido aqui para a gente poder aproveitar você viu Rafael bem primeiro parabenizar o Antônio meu colega de universidade né e a Ingrid também muito bom muito bom ter lido o texto de vocês primeiro a Ingrid sobre os artesãos eu fiquei um pouco por me perguntar como é que de fato foi feita a análise de conteúdo porque foi um parágrafo sobre como que foi realizado essa essa codificação e talvez também outra pergunta como que foi feita a saturação do número de pesquisa sabe porque você foi lá para a Fenea Arte começou a capturar esses entrevistados não sei se foi por meio da da conveniência ou se escolheu alguém e o que que você observou também porque quando a gente fica tentando ler textos assim pelo menos é assim que eu leio eu fico tentando observar o que que eu posso aprender com a pesquisa que você realizou sabe então a escolha dos entrevistados como é que foi feita a análise eu acho que faltou um pouco disso talvez possa é só um detalhe obviamente senão não tira nenhum mérito do seu trabalho claro mas é só uma observação que talvez eu poderia eu poderia fazer depois Ingrid você colocou lá num quadro alguns perfis dos seus entrevistados aí eu me questionei porque alguns perfis seriam importantes para você como por exemplo a tipologia o estado civil o que que eles disseram sabe que talvez tudo que a gente coloca no artigo talvez deveria ter algo para ser explicado ali e eu percebi que os entrevistados seus são seis foram de 54 anos a 81 anos de idade então assim não são jovens não é então assim aposentados é uma segunda renda ou fizeram disso uma carreira de vida ou é um outro tipo de trabalho e estão fazendo isso só como hobby são questionamentos perguntas que talvez ao ler o seu texto eu tive essa vontade de saber mais sabe talvez por tempo aqui não sei se você pode responder tudo mas eu acho que são essas observações que eu colocaria mas assim parabéns excelente texto quanto ao Antônio eu também fiquei me questionando Antônio quando você foi buscar o storytelling lá com a Cíntia porque como é que você chegou ao gelato sabe porque o objetivo do seu texto era analisar o uso do storytelling na desconstrução da marca aí você já colocou o gelato eu queria entender talvez não sei da mesma forma como é que você chegou nesse gelato se você partiu do gelato ou se você partiu do storytelling então é eu quero ver alguma coisa de desconstrução de marca vou ver das que tem aqui uma legal aí você foi no gelato e encontrou o gelato eu gostaria de talvez você pudesse explicar melhor sobre isso como curiosidade mesmo também sem nenhum demérito ao trabalho que está excelente o esforço dedicação empenho com o texto é tópico demais e de maneira semelhante uma observação que eu talvez possa fazer ao seu trabalho Antônio é o próprio conceito de marca que é lá do marketing não é marca é marcar mesmo é aquele quando você tem um gado assim aí você joga aquele negócio quente lá no couro do gado e marca o gado então fazer o consumidor lembrar daquela marca talvez a mentira não seja necessariamente aí não sou especialista na área você que deveria me dizer mas talvez contar uma mentira e gerar um processo de discussão jurídica sobre o fato não estaria de fato marcando então por que que seria a desconstrução deixar de marcar não vai porque já marcou né mas desconstruir a marca por meio de qual de qual quesito de qual perspectiva e aí vem as contribuições eu acho que boa parte das grandes contribuições do seu trabalho eu acho que está lá nas conclusões e a gente devia colocar assim alguns autores na literatura veio para o campo apresentou os autores falando reforçando né a literatura existente aí você trouxe esses autores para os resultados trouxe os autores para as conclusões também aí ficou parecendo assim eu reforcei a literatura que já existe aí de fato eu como leitor do seu trabalho né faço uma uma pergunta que se torna inevitável qual que é a contribuição então o que que há de novo então para a literatura existente sobre o storytelling ou só pegou a autora a gente reforçou olhou no campo no campo empírico e está show de bola eu acho que talvez poderia discorrer no texto eu sei que não foi o objetivo do seu texto mas como a gente está aqui na oportunidade de discutir sobre o assunto é trafegar meio a algumas algumas palavras que você colocou lá na conclusão mas que não foi tema do seu texto que talvez não sei se 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 possa estar não sei ficou muito legal é um elogio sabe de contribuições interessantes talvez você colocou lá a questão da proteção dos direitos do consumidor confiança na marca esse processo que trouxe essas questões talvez sejam em contribuição de fato muito legais do seu texto parabéns Antônio mais uma vez foi muito bom ler seu texto participar junto contigo dessa jornada mesmo que embora enquanto leitor mas foi muito legal ver sua sua escrita e sua pesquisa acontecer dentro de um tema muito interessante que é a mentira nas organizações muito legal mesmo parabéns viu Antônio show de bola beleza vocês querem responder eu quero agradecer ao Daniel e realmente todos os pontos que ele falou realmente faz muito sentido e que está tendo essa ausência realmente durante o artigo e é muito bom porque aí é um outro olhar realmente essa questão de quando eu chegar a campo e qual foi o ponto de saturação vamos dizer assim que eu utilizei durante a pesquisa eu me propus inicialmente entender os nove estados então assim pelo menos ter uma pessoa que representasse um estado dos nove do nordeste e aí por causa do tempo eu não consegui então foram seis mas talvez eu precise colocar acrescentar isso na pesquisa isso também seria interessante esse ponto quando você fala sobre o quadro também acredito que como você falou talvez outros pontos podem também ser interessante ser pontuados aí também em relação à idade que você falou que a maior parte é vamos dizer assim mais adulta quase que pegando ali na parte da parte idosa e aí eu até fiz um assim um breve comentário em relação a isso mas talvez seria interessante aprofundar isso ainda mais mas eu agradeço muito porque assim é um outro olhar uma outra visão e você só tem a contribuir muito obrigada viu legal maravilha eu queria perguntar para vocês quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram em fazer as pesquisas que vocês fizeram Daniel bem a minha principal dificuldade foi o financiamento da pesquisa viu Rafael tive que viajar tive que dormir dentro dos quartéis lá em Tocantins e a parte burocrática também foi um pouco complicada sabe a autorização para ficar lá autorização para andar nas viaturas autorização para realizar uma pesquisa obviamente que a gente não faz pesquisa escondida claro que não dentro da nossa ética enquanto pesquisador então a gente teve que buscar autorização na Polícia Militar de Minas na Polícia Militar de Tocantins então todo esse processo de autorização se tornou um pouco cansativo sabe porque é muito burocrático os altos níveis das organizações militares para ter acesso enfim é um pouco demorado difícil dá aquela angústia é a questão do financiamento da pesquisa mesmo a gente foi financiado pela FAPMIG mas não foi o suficiente a gente passou um pouco de digamos perrengue quanto a isso e ainda passamos mas são as dificuldades de se fazer pesquisa no Brasil entendi maravilha tá bom e você Antônio? só retornando aos questionamentos do que o Daniel fez só para responder eu não trabalho muito com eu não trabalho não trabalho com esse tema né storytelling na verdade eu fiquei sabendo do caso por uma outra disciplina eu estava na disciplina da Cintia que era técnica de pesquisa qualitativa e a gente tinha que fazer um artigo de uma pesquisa qualitativa para entregar para a disciplina e aí dentro das possibilidades que a gente poderia fazer seria com dados secundários porque não tinha como a gente enviar para o comitê de ética para aprovar e conseguir entregar dentro da disciplina então a possibilidade que a gente encontrou foi a pesquisa documental e na disciplina de estratégia organizacional da professora Jaquelani a gente ela comentou vários casos e um dos casos que ela comentou foi o da Gelato de Letra e aí eu juntei o caso que ela tinha comentado com a necessidade de fazer o artigo para a Cintia e apresentei a ideia para a Cintia e ela achou que dava certo daria um bom trabalho o diferencial que a gente encontrou conversando com a Cintia foi ela citar que existiam muito poucas pesquisas quando se buscava na internet sobre as mentiras organizacionais segundo ela não tinha muitos estudos falando de mentiras organizacionais então a gente pegar o storytelling nesse caso aqui que foi uma mentira inventada pela organização tudo que ela inventou era mentira a história não existia e tentar juntar esses dois assuntos a estratégia do storytelling e entrar no campo da mentira organizacional quanto as dificuldades que a gente encontrou mesmo eu acredito que foi o fato de eu conseguir juntar as narrativas e fazer um texto não sei uma cronologia do que aconteceu com a empresa mostrar como que ela surgiu como a história foi contada no início como essa história foi se modificando e como foi no final quando todos os tóxicos iniciais já tinham até saído da organização então como que terminou a partir do começando lá no início da história até o final acho que a maior dificuldade foi conseguir fazer essa análise de narrativas e as mudanças das narrativas durante a história dela maravilha eu fiquei assim vendo os textos de vocês assim fazendo um comentário um pouco mais assim para o desenvolvimento deles né eu acho que no seu caso eu fiquei um pouco curioso eu fiquei um pouco eu posso dizer eu não achei que talvez o decolar não seja o melhor frame para o dado que você tem entendeu acho que tem toda uma discussão sobre sobre craft sobre trabalho trabalho de como é que eu chamo craft de trabalho de artesanato mesmo esse trabalho que pode ser mais interessante talvez no meu ponto de vista para os dados que você tem né acho que isso é uma coisa que é interessante que talvez você possa possa desenvolver no caso do Antônio Antônio eu acho que a questão das mentiras a abordagem de storytelling é uma abordagem que ela vem de uma perspectiva pós-colonial pós-estruturalista de onde eu lembro né que é mais do David Bold que é o que eu conheço né e aí eu acho que eu não sei se você precisa ir para o storytelling para falar de mentira talvez você possa você pode pular o storytelling e foi direto para mentira entendeu porque eu acho que isso é interessante o tema por si só é interessante tem pouca coisa produzida no Brasil e acho que se coloca de uma forma de uma forma interessante e no seu caso Daniel é super legal o que você está colocando mas eu ainda tenho a dificuldade de ver o que tem de novo na medida em que esses temas e essas questões são questões que são tratadas há bastante tempo entendeu então acho que aí você conseguir tirar e se premer bem o que tem de novo no seu texto eu acho que é uma coisa que pode ser importante tem que dar uma olhada nos dados novamente e poder ver isso novamente né mas acho que é isso acho que são esses pontos principais que me chamaram a atenção vendo o texto de vocês aí Rafael obrigado o que você acha de lidar com estigmas alguma coisa ou reestignaização ou reforço de estigmas não sei se seria algo interessante é uma das sugestões que recebi aqui também eu acho que estigma é uma coisa que é mais pouco estudada aqui no Brasil sabe acho que é uma coisa que talvez você possa porque a cultura primeiro cultura é um tema que não está tão mais cultura é uma coisa que a pessoa que eu tenho que foi exaurido num certo sentido viu Daniel eu acho que estigma é uma coisa legal sabe acho que se conseguir fazer uma contribuição nova em cultura tem que ter chão aí né e o tipo de organização que você lida ele é um típico de organização cuja cultura ela é muito típica digamos assim né ela ela é muito tradicional né o que é interessante eu acho no seu trabalho eu sempre achei essa coisa do de como é questionar o etos do guerreiro numa instituição como essa acho que esse é o e como isso afeta a identidade o trabalho de identitária do polícia sabe eu acho que essa é a questão que é uma questão estava fazendo uma discussão semana passada com os alunos tinham seis policiais militares numa turma que eu estou dando aqui né e é muito difícil o pessoal sair do etos do guerreiro pensar uma cultura fora do etos do guerreiro sabe como fazer como ser policial militar sem ser guerreiro acho que essa é uma essa é uma e a polícia comunitária ela dá uma ela dá um caminho pra isso né mas é um caminho que infelizmente tá longe de ser o caminho parece que até desejado ao fim e ao cabo das coisas né parece que o pessoal quer ser guerreiro mesmo pelo menos uma parte deles né digamos assim ou pelo menos eu acho que assim principalmente eu acho que tem o fato de você ser um praça vindo dos praças faz uma diferença porque quem paga conta cara pelo etos do guerreiro é o praça não é o oficial né isso faz uma baita diferença eu acho sabe é porque é muito fácil ser guerreiro com os outros tendo ocorrência porque vamos falar real um oficial de fato ele vai fazer trabalho trabalho operacional até quando ele é capitão nem capitão capitão ele já é comandante companhia né pelo menos em São Paulo já é comandante companhia então ele não atende ele não atende o 9-0 ele não ele tá num outra história né e aí é legal falar não mas é não é ele que é o primeiro que chega no BO não é ele o primeiro na cara dele e aí é muito fácil com a Fórmula não todo mundo cantar bater palma fazer as coisas falar que é guerreiro falar que é isso porque não é ele que tá na linha de frente do rolê né ele vem depois né acho que deve ser atípico um oficial tem claro eu conheço uns doidinhos até coronel que vai patrulhar e faz as coisas mas é muito mais a exceção do que a regra na instituição né então acho que eu acho que essas tensões elas são tensões interessantes mas eu não acho que eu não sei até que ponto que isso dá pra fazer também dado as características da organização da instituição com fundo dá pra ir nessas coisas também sabe a pergunta do paper mesmo é porque que os policiais militares operacionais da ponta da linha escolhem esse caminho que não é o da polícia comunitária embora tenha-se incentivos documentais legislativos democracia tá aí porque que ainda se ovaciona o guerreiro e a morte né a questão da morte é muito clara então eles cantavam lá assim vamos matar corpo estirado no chão e cantou isso na formatura então de maneira oficial tem que ir a justiça a promotoria o governo do estado todos investigam e falam isso aqui não é a polícia vamos punir quem é que cantou mas quando a gente vai de fato na cultura acontecendo na prática policial da ponta da linha isso é todo dia né e a prática e o cotidiano do cara não é fazer isso também né isso tem outra coisa né a grande maioria dele atendendo de inteligência o grande problema que ele atende né quanto mais pro interior mais ainda é isso sim sim existe um bismete na formação na formação policial tem uma preparação pro policial lidar com a morte o tempo inteiro informa vê que isso aí não é a realidade 90% do seu cotidiano profissional né é muito mais frustrante digamos assim é muito mais burocrático muito mais ter que ficar lidando com com essas coisas menores digamos assim perto desse ato do guerreiro e a questão da avaliação do bom trabalho policial né quem é o bom profissional quem é o bom trabalhador em segurança que é um bom policial isso não tem isso não existe isso não existe isso é hoje também dentro da subjetividade e as promoções não tem porque não tem planejamento estratégico de fato né tem uma mentira sobre planejamento estratégico mas não tem planejamento estratégico de fato com métricas uma coisa maravilha então acaba que o profissional quer ser reconhecido como um bom profissional e pra ele é mais fácil mostrar o número de prisões e apreensões a parte operacional repressiva muito mais clara claro mas então o estigma você acha que é uma eu acho que é um caminho interessante eu acho que é um caminho interessante é um caminho que pode ser que é mais interessante do que cultura a questão do gerencialismo eu acho que confunde um pouco o texto também acho que tem que tirar isso tem que ser muito focado tem que ser muito muito focado muito focado sempre muito focado muito 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 eu olho para ele porque eu estou olhando para o texto tem que ser muito focado as coisas ok sugestão de algum periódico você mandar para o Brasil estou pensando fora gostaria de mandar fora mandar para o polícia no seu site mandar para o jornal de polícia é né polícia eu pensei naquela culture and organization acho que não é legal mas é legal também é legal mas é legal é legal é legal é legal e é bem um jornal bem 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 razoável na forma de lidar com os papers um outro dessa mesma linha que é bastante razoável é o qualitative research management and organizations ok você acha que é um o culture é dois ABS né repete o nome do jornal por favor qualitative research management and organizations beleza beleza Antônio Ingrid é um comentário Luan Paula não muito obrigado gente então obrigado mais uma vez por participarem do CMAD por terem enviado seus trabalhos é uma alegria poder ver tanto trabalho novo aí e sei lá um dia talvez quiserem considerar a FGV como lugar para fazer seus cursos de doutorado o curso é gratuito e geralmente tem bolsa então fiquem aí à disposição Rafael já que eu não sei como é que está seu tempo já que eu vou aproveitar esse momento aqui e fazer uma pergunta a AGV ela está oferecendo um curso de policiamento baseado em evidências pelo professor Joana você deve conhecê-la assim você acha que fazer parceria com a organização policial militar e a AGV você acha que é uma possibilidade ou você fala assim não Daniel cara você está pensando acho que é pode ser eu conheço um cara que pode fazer isso e é um cara que vende esses cursos nossa assim me manda um zap você tem meu zap não vou deixar aqui para vocês também viu Ingrid e Antônio quando precisarem o Luan eu te passo o contato dele outra coisa eu sei que você está lá junto com o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública você acha que é legal eu acho eu acho que você tem todo o perfil bem legal bem legal legal recentemente a Cabo Juliana foi isso ela foi eleita presidente muito orgulho legal e para você entrar você precisa ter alguém para recomendar eu te recomendo facilmente é bacana legal quero obrigado maravilha gente fiquem bem aí tenha uma boa continuidade na semana Luan Paula obrigado Elinice obrigado e estamos juntos qualquer coisa estou à disposição valeu gente obrigado obrigado prazer enorme estar com vocês tchau Ingrid valeu Antônio